aos arredores do rio, então é um momento de contenção realmente para a Liberty, deixa recuar, e contra o topo, o Giggle, eita, oi, errou, o Giggle errou, isso pode ter custado a vida dele, ultimato, Hextech, vai se distanciando, ainda não tem as habilidades por ali, o Gragas consegue encaixar a barrigada, tentou chegar, desviiii, o Giggle tá de fé!